Chama a vizinhança que vai começar o quadro Fofocas da Norma! Na sua televisão, liga o vídeo, liga a televisão! Fofoqueiro da miséria, que vai começar esse quadro... Batada, meu amor! A galera tá ligada, ninguém pode confiar Fofoqueiros de botão, vai tratar de trabalhar Fofocas da Norma! Curitiba, hein, velho? Como? Sou de Curitiba, hein! Sotaque! Eu sou do barro! Aí sim! Sabe onde fica o barro? Aonde? É a parte... não tem o Recife! Sei! Essa aqui há quanto tempo? Tô aqui pra fazer uns 15 dias agora! Tu vai embora quando? Segunda-feira! Ai não, pô! Tem que ir, né? Por quê? Tem que ir! Meu esposo, sou casada, tem empresa também! Pra quê? Ah, empresário! Também! O barro é a parte nobre do Recife! Hã? Tem tipo, tem a periferia, tudo... O barro é a parte nobre, faz parte do conjunto nobre da cidade do Recife! É interessante você conhecer o nome! Como é teu nome? Felipe! Felipe de Curitiba! Isso! Hoje a gente tá fazendo uma matéria... Felipe, tá suja aqui, peraí! Falando sobre fofoca! Que legal, hein? Legal, hein? Tem um quadro no programa chamado Fofocas da Nova! Ai, esposa! Não, eu tava justamente perguntando, cadê a sua esposa? Eu quero fofoca, vai! Sem o Cristo do poder! Eu tô olhando! Não! Sim! Tem uma amiga que é babada, que tipo, ela passa assim, né, vai, se arruma todinha, mas... E dá gostos de Lana também? Muita aquelas! Só que tipo, ela vai, né, ela pensa que tá mais bonita, só que... Ela esquece de passar perfume agrotipo e quando vê, já tá... É! Amiga de sovaco! É bem massa! Mas sempre? Sempre! Quase toda vez, quando ele sai, é a mesma coisa! Que nojo! Ou seja, você que é amiga dela, Lanae, você se ligue porque ela está de olho na caatinga do seu sovaco! Aham! Coisa feia, né, minha? Bota um desodorante, né? Bota! Bota um... Um limãozinho, né, debaixo do braço! É! De chocotá! Lá na bica tem dois frangos! Ei! Dois frangos, não! Dois vi... Dois viados! Dois viados! Vamos tentar fazer o máximo possível! Dois viados! Dois viados! Dois viados! Moleque! O máximo que a gente conseguir! Dois filhos! Assim? Dois viados! Dois viados! Dois viados! Dois viados! Dois viados! Mas também não empurra, não! Olha aqui pra câmera! Olha o foco! A câmera! Foca! Vamos, vai! Foca, fofoca, miséria! Vem! Deixa eu dizer! Um era casado e o outro não é! A mulher pegou no fraga! Brechou e tudo! Deixou? Brechou! Depois, quando pegou os dois no fraga na cama, foi aquele pau! Deixou! Dois viados! Dois viados! Dois viados! Dois viados! Todo dia eu vejo o repórter, eu vejo você! Maia, como é o nome dele aquele menino? Não me esqueço do nome dele! Ais e-se-se! Jota Barra! Sim, eu de vocês. Flávio Júnior. Eu de Flávio também. Júnior. Jó de Flávio. Flávio Júnior. Jotabá. Tudo. Olha que tu tem uma cara de fofoqueira da miséria. Eu tenho! Como é teu nome? Fofocas da Norma com Lani. De onde? Abreu e Lima. Abreu e Lima, longe pra dedéu. Mas eu adoro o pessoal do fosfato. Eu sou do fosfato, Bela Vista. Mas eu adoro o povo do fosfato da Bela Vista. Beijo pra vocês, meus amores. Quero mandar um recado, é pra minha vizinha. Peraí, isso é um recado, isso é uma denúncia, isso é uma fofoca? Uma denúncia. De madrugada, quando a gente vai dormir, ela pega o lixo dela e bota na porta dos outros. Ué, menina. Minha, pegue seu lixo e guarde dentro de casa. Como ela pega o lixo e bota na tua porta? É, pros cachorros não rasgarem e ela bota o lixo dela na porta dos outros. Que cebosa. Fada. Gente, cebosa. Menina. Que cebosa. Ah, tá só, calma. Beijo pra barra. 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 Beijo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá pra ferrar. Esse é o momento de você detonar em mim. Mulher, tem uma que fazia a fina, jurando, meu amor, que era a princesinha da mamãe, pegava zero e ninguém sabia, bebê. Na tua rua, bebê. Ou se então, zera que zera. Eita, será que zera, bebezão? Aí ela ficava se fazendo de santa, pagando de fina, de gostosa. De fina pros outros. Todo mundo assomando que era a princesinha, pegava zero. Era uma vassourinha. Ou se então, um rodo, meu amor. Nunca que eu quero ser vizinha dessa atriz, se o país detonando a vida. Minha, quando você pegar seu lixo, sua catraia, sua safada. Demônio. Pegue seu lixo, bote dentro de casa e só tire no dia do lixo. Dentro da sua boca. Da sua boca e do seu marido. E só bote pra fora quando o carro passar. Sua nojenta. Cebosa. Cebosa. Miséra. Miséra. Meu Deus, demônio. Lacrou, duvido ela botar mais lixo agora. Música 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 Música